E aí família, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC e nós vamos atualizar o mercado da bola e notícias muito boas, aparentemente, agora na parte da tarde com algumas atualizações, principalmente sobre o Guiai. O Alson tomou uma nota aí de que o Palmeiras provavelmente já o contratou, mas antes de nós falarmos sobre isso eu peço o seu like, se inscreva no canal, compartilha lá no grupo do WhatsApp. O MVVC foi o primeiro a falar sobre o Guiai, e nós queremos saber se você vai nos dar crédito. Então dê crédito aí e fala, o MVVC foi o cara que primeiro falou, pode procurar aí, busca aí os vídeos aí que vocês vão ver. Aí um tempinho já vem falando desse jogador, uns 15 dias atrás, que o Palmeiras já estava atrás desse jogador. Portanto, nós vamos falar sobre ele, vamos falar sobre um zagueiro também e vamos atualizar o mercado da bola do Verdão. Então, mais uma vez eu peço, se inscreva no canal, compartilha nossos vídeos e vamos aos fatos. Segundo o UOL, Palmeiras acerta a contratação de joia argentina por 40 milhões. E o menino, como eu falei, o Abel Ferreira, desde o princípio, já está namorando esse jogador já faz um tempo. O Palmeiras chegou a um acordo pela contratação do lateral direito, meio campista, Augustinho Guiai, do San Lorenzo. Eles estavam aí já em trâmites de tratativas finais, eu até fiz um vídeo também falando que entre segunda e terça-feira o Verdão ia anunciar ou então ia falar que não ia dar certo essa contratação e, pelo visto, deu certo. Na terça-feira, final de terça-feira, a gente teve a notícia. Quem quiser, procura aí que eu falei, falei no domingo. O Verdão vai se reunir com o San Lorenzo e provavelmente entre segunda e terça-feira nós teremos novidades. E está aí a novidade. O que aconteceu? O clube argentino aceitou uma última proposta do Palmeiras por 7,5 milhões de dólares, cerca de 40 milhões de reais na cotação atual, por 75% dos direitos econômicos do jovem de 20 anos de idade. O clube argentino queria 10 milhões de dólares para negociar, mas aceitou os 25% de seu passo. O Abel Ferreira foi fundamental. Lembra que eu falei também que o Abel Ferreira ligou para ele, conversou pessoalmente com ele, depois conversou com a família e conversou também com o staff do jogador. Então isso fez com que o Guiai se aproximasse muito do Palmeiras e ele quisesse vir para cá. Não só o Abel Ferreira. Dizem que a Leila e o Anderson Barros também teve um papel muito importante nessa contratação, que também ligou para a família do jogador para que ele pudesse vir para cá. Já fazendo uma certa propaganda de onde eles iam morar, quais seriam os tratamentos dele, enfim. Promessas de futuro para que esse jogador possa crescer ainda mais. Um promissor, jogador bem promissor. Ele, aliás, já jogou no Sub-20 da Argentina. Enfim, é um jogador que eu, para mim, acho que vai dar muito certo nas mãos do Abel Ferreira, porque é o tal do polivalente, principalmente no meio de campo. Ele joga ali, já jogou até no San Juanes como armador. Então ele joga no meio de campo, joga na volância, joga na lateral, que é o papel fundamental dele, que eu acredito que é onde ele vai ser mais utilizado no Palmeiras, na lateral. Então talvez faça uma dobradinha ou Marcos Rocha e Guiai, ou Mike e Guiai. Eu prefiro Mike e Guiai. E você que está aí do outro lado? Eu, pelo menos, prefiro, né? Abel Ferreira foi fundamental na negociação e confirmou, nessa terça-feira, a contratação para o jogador. Agora resta saber, o Palmeiras e São Lourenço, na fase de grupos da Copa Libertadores, pediu a contratação do jovem. Lembrando que eu também fiz um vídeo aqui falando sobre o técnico do São Lourenço, que é amigo pessoal do Abel Ferreira, que também ajudou para que o Abel Ferreira pudesse chegar no jogador, conversar com o jogador. Dizem que o próprio técnico indicou o Palmeiras para que ele pudesse alavancar a sua carreira. Então, essas coisas eu acho que fizeram com que o quebra-cabeça se encaixasse e ele pudesse vir para o Palmeiras aí. Então, essas são as notícias do Guiai. Agora, eu vou atualizar um pouquinho sobre o que está acontecendo nas últimas horas aí, que o Palmeiras, segundo alguns jornalistas, sobre o zagueiro Nicolas Valentini, do Boca Juniors, é uma exigência do Abel, que gostaria muito de um jogador canhoto, um zagueiro canhoto, que pudesse vir para o Palmeiras e jogar aí ao lado, talvez, do Murilo, sem o Gustavo Gomes, que vai ser muito exigido na sua seleção. Provavelmente, vai ser muito exigido nas próximas convocações aí. Só para atualizar, eu acredito que vocês já devam estar sabendo, né? Eu acredito que todos os palmeirenses já sabem que o Luiz Guilherme realmente foi vendido. O contrato dele vai até 2029. Mais opções aí para poder estender esse contrato. E foi 20 milhões de euros, mais 7 milhões por cláusula de venda futura. E vai ter também uma negociação por metas alcançadas, né? Por 20%, o Palmeiras ainda permanece com 20% do passe desse jogador aí. Agora, uma notícia que eu não gostei muito foi sobre o Bruno Mendes. Surgiu em alguns portais aí. Eu espero que seja mentira. Não gostaria realmente desse jogador aqui no Palmeiras. Bruno Mendes, não, cara. Pelo amor de Deus, né? Não dá para a gente acreditar que o Palmeiras possa contratar o Bruno Mendes para o Palmeiras. Mas enfim, eu fico para vocês avaliarem aí sobre esse Bruno Mendes aí. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tamo junto!